o salve família está começando mais um vídeo do moleque mais foda de são paulo primeiro de tudo quero pedir muito obrigado a todo mundo que tá comentando criticando porque o meu canal tá crescendo bastante e acreditado que não pode faltar mano se você tem um sonho nunca desista apenas começa e acredita porque um dia vai chegar o dia chegou de rolação para o react mais foda de gm o nome da música não me damos a liberdade com esse caco msgp eu esse texto né tá com gp e tudo tá ligado vamos gravar isso é foda com ggm da família mano eu tô muito fã do caco porque o cara é diferenciado mano o cara parece gringo tá ligado vamos gravar isso aqui foda daquele jeito e se você está gostando deixa o seu like macho no que é ai e é diretamente é restante lovefuck é o gm o beat e placar no mais um e placar no mais um ooo o quo oô o ô o hô ooo pro liberdade pros que ta de tranca a saudade no peito dos amigos que se for greenhouse o aqui debaixo segue só lembrança se foi no ano passado no vai ser no depois Então joga 020 lá pro vidro do bichão Eu que já sou ripador, já até que tá tudo bom 044 laranjeira, porradão Todos que já tentaram, por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira, eu tô pensando longe Caneta é classe, ela quer espaço pra simpatizar Deu zero hora, então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero, eu já nasci Bacana tá me olhando estranho Só cantando a minha vitória eu te ganhei Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, a noite é uma criança, dança Pergunta quem tá na liderança, lança Tô sem saber qual é a hora, vê na noite virar dia Nóis tá por aí, assombrando a madruga Vivendo e aprendendo tudo que essa vida ensina Sabendo que o tempo passa, o que não pare a luta Nóis foi pra pistar na intenção de vencer Buscando o que era impossível, você Hoje nós toca as carenalhas, sabendo o que faltava Nóis falta, nóis deixa a marca, só não passa O medo cega os sonhos, então só acredita Na frente se oponham, viver do que imagina Hoje nóis passa, ela olha, furando a bolota Picada, malota, nunca sair de cima A peça de Dom Perrier Por favor, deixa nóis viver Muitos querem ver se parecer Faz o brinde que nóis vencer Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, a noite é uma criança, dança Pergunta quem tá na liderança, lança Não é só te ver em Deus, meu truta Um brinde pra nossa vitória Só nessa vida a porra da luta Hoje a recompensa vem em dólar Para os shows lotado, a gente entupida Nós seguimos passando, travando a mídia Ligações, não tô pra negócio Um milhão é muito pouco pra quem tem um grande foco Liberdade pro meu primo, que saudade do Murilo Logo, logo tá aqui com nós Parceiro pode ficar bem tranquilo Que nóis tá no caminho pra deixar os menor playboy Lembrei da nossa infância difícil e muito sofrida Eu com a velhinha numa fila de visita Sacola pesada, humilhação na revista Por isso nóis não gosta de política e polícia Vi um amigo muito jovem no caixão do eu Por isso nóconei com a sorte, sempre contem com Deus Sempre contem com Deus Abri outro pé de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Lança Quero comer Tem música foda, mano Mano, sinceramente, nesse caco, mano Ele destrói nem todos que ele lança Ele parece gringo, tá ligado Porque, tipo, ele, mano, é diferenciado Tipo, a fotoagem, a corrente, tá ligado E, tipo, a pessoa que ele é, mano É diferenciado Eu sou muito fã do caco, tá ligado E nem se fala também do Nici Tuto, né Porque eu confundo Tuto todo, tá ligado Ele também tá crescendo bastante no músico funk, tá ligado Por conta do vídeo dele, tá ligado Porque, mano, o cara é diferenciado na voz Tipo, ele canta, tá ligado Tipo, tem a cara na voz grossona, tá ligado E o GP também é diferenciado, mano O GP é, mano O cara é absurdo na música, tá ligado Quando junta GP, Kado, CBzinho, mano Esquece Eu curti essa música, tá ligado Esse aqui foi o funk mais consciente Que fala de motivação Fala dos amigos que perdeu, tá ligado E nem se fala também do beat, né De DJM, tá ligado Diferenciado, tá ligado E eu curti bastante Esse tipo de música Porque esse tipo de música Mostra a realidade Tipo, assim O cara cantando, tá ligado Que faça a inspiração Para a positividade Para os molequeiros Que tem um sonho Eu tenho um sonho de vencer Passar motivação E sem precisar passar por cima de ninguém Eu tenho um sonho de vencer Crescer, tá ligado E acreditado Se você tem um sonho Nunca desista Faz nas comércias Acredita Porque eu tenho um sonho De vencer, crescer E acredito aí, tá, família Agora eu pedi Muito obrigado a todo mundo Que tá comentando Criticando Porque meu canal tá crescendo bastante Sem precisar passar por cima de ninguém Mas é um react Do moleque mais foda de São Paulo Taca tudo Tamo junto Tem Tô no meu corte Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Se eu não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô Tchau